Bom dia, pessoal! 9 horas 10 minutos, bom dia, meus amigos. Como prometemos, hoje temos companhia em estúdio. Ricardo de Algeinha tem novo disco, regressa a Arrancos Postais, e nós cá estamos para o receber no Escolhinho do Cinema. E é assim que se chama também este novo disco. Bom dia, já a seguir, connosco, Ingrito, Ricardo. Bom dia, pessoal, e cá estamos em extremojo, da Rádio Despertar. É verdade. Lameiras. De novo, de novo. Já é a segunda vez que eu passo para cá. Foi em 2017. Pois é, já passaram dois anos. Parece que foi ontem. Temos mais novos anos. Sim, sim. Parece que o Paulo é do Ricardo. Ah, sim, claro. E então, o que é que aconteceu nestes dois anos? Muita coisa. Muita coisa, não é? Mas sabemos tudo que corre, não é? Muita coisa. E aquilo por os tremores. Continua aqui a Rádio Lombar, não é? Lombar, sempre a Lombar. É isso que é preciso. De vez em quando passa cá uma lojinha. Onde está a passar agora? Não, não é isso. Já temos aqui algumas mensagens aqui no direto do Facebook. Temos a Maria Mendes que nos vê de Interlaken. De? Interlaken. Interlaken é na Suíça. Olá, de vez em quando. E então ela está aqui a mandar um beijinho para nós. São rapazes de facto de viajar. É, por acaso sim. Estávamos ainda agora a falar que é mais bom que vou... Vamos, bem de Santiago, não é? Mais bom que vou ficar na Pé de Cinto. E então antes nem a Estramos, porque eu quero que... Aperta, São São Paulo tem a Estramos e depois vai sair da Cinto. É tu perto. Valenteia é tu perto. É isso aí. Leonor Almeida de Bruxelas. Uau! Bom dia Bélgica. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Temos também aqui alguém que nos está a escrever em francês. Portanto, todos os que sejam de França. Bonne journée, Ricardo da Gine, a Bissouce. E Dalina Lopes. Onde é que nos vê? França? Há muitos sitos que falam francês. Eu até gosto de falar francês. O que fala francês? Tipo? Muito pouco. Muito bom. E a professora de coração pode estar a ver aqui. Não, não, não. Estou secundária. Bom dia, cidade de Setúbal. Fernanda Pedro. Bom dia de Canessas. Diz o Paulo Santos. Ah, já temos aqui muita gente para ver. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Porque, é, porque é que em geral não me costuma falar um de ser. Eu não gosto de falar assim. Não, não. Não, não, não. Porque a gente está nos barros em tratados, por exemplo. Não, é, é, é mais banheiro. Eu gosto de estar a falar até a minha cidade. Até a minha cidade. Eles são os idosos. É, é a minha cidade. Quem faz a minha cidade? Tem que ser de cedo, senão. Não, não tem que pensar de novo. A minha mais nova? É, mas assim é tipo parar, etc. Não tem que pensar de hoje. A minha cidade era só que eu disse novo, não é? Claro. Eu lembro, na altura, nós falámos no dia anterior, há dois anos, que eu serei mais ligado ao futebol. É isso. O que eu quero dar é fazer com os dois livros. Também. Também. Boa. Temos que ir para o lado. Estamos lá. Ricardo Leginho hoje conosco na manhã de rádio despertar. Meus amigos, tem isso que não houves. Chamam-se Nus Corrindo do Cinema. Em 2017 esteve cá e agora regressa e em boa hora. Regressa para conversar conosco. Dizer também aos ouvintes da rádio que estamos em direct, também, com a imagem no Facebook oficial do Ricardo. Por isso, estamos lá os dois todos aqui a tinta. Ricardo, bom dia. Bem-vindo. Olá. Olá a todos. Bom dia. Obrigado por teres vindo, não é? Mais uma vez aqui à Rádio. Não, eu é que agradeço o facto de vocês abrirem sempre as portas. Sempre que vai sendo aqui alguma coisa nova. Sempre dar uma anuidade. É sempre muito boa. Estávamos a falar agora disso que é espetacular ter a possibilidade de falar aqui para a vossa antena. Portanto, eu é que agradeço muito aqui a vossa disponibilidade. Ricardo, tu gostas de estar muito próximo do público. Isto que estamos a fazer agora, estamos em direct no Facebook. Portanto, é também uma forma de, de forma instantânea, contactares com o teu público e recebeses um feedback, não é? Gosto mais desta, Ricardo? Gosto mais daquela? Isso, em que medida é que isso depois é útil para a tua carreira e para os discos que se seguem? Sim, isto, hoje em dia, muita coisa passa pela rede social. Muita gente já tem Facebook, já tem Instagram, já tem Youtube e as pessoas, hoje em dia, cada vez selecionam mais aquilo que gostam de ouvir e aquilo que gostam de ver. Então, por exemplo, isto que nós estamos aqui a fazer hoje, além de estarmos na vossa antena, que é espetacular, como já disse, as pessoas que não nos conhecem podem nos ver ao vivo, mesmo diretamente. É quase como se fosse um programa de televisão. E nós chegamos aqui todos bonitos no direct de... Parece um bocado a energia da rádio, não é? A energia da rádio, as pessoas estão habituadas a ver-nos e imaginar como é que nós somos. Neste caso, estamos direto no Facebook, portanto, lá se vai a emergir. Sim, mas hoje em dia, hoje em dia, mistura-se muito digital já. O digital já está muito presente, até acredito que aqui na vossa rádio, igualmente. Estávamos a falar disso há pouco. Como é que se consegue selecionar aquilo que as pessoas querem ouvir? É exatamente desta maneira. Aqui neste novo trabalho, no escurinho do cinema, diz o autor, e eu acrescentei, é que é bom. O que é que acontece? Tem aqui muitas coisas assim, já mais comerciais, tipo a Canção do Gago. Também gravei algumas coisas além dos anos, como a Roseira Enchapada, que toda a gente conhece. E depois gravei alguns inéditos. Isto para quê? Para que possam introduzir músicas novas, de autores que eu conheço, do Galdeiro Pereira, do Alvaro Fabião, que são autores que escrevem novamente para mim quando eu lanço uns temas. E depois também as outras músicas que o pessoal da Laga está aí a tocar nas festas todas. Ou seja, na prática isto é como se fosse um continuar do bairro. O pessoal vai ao bairro de Lajinha, compra lá um CD, depois mete no carro ou em casa e depois vai ao bairro. Esse bairro de Lajinha foi um sucesso, não foi? Sim, foi, sim, realmente foi porque veio revolucionar um pouco aquilo que era o meu trabalho, aquilo que fez ali um marco. E este trabalho aqui já em dois anos também muita coisa mudou e já está também bastante melhorado. Portanto, isto no fundo é continuar sempre a aprender, aprende-se todos os dias. Continua-se sempre de horizontes abertos para ver qual é que é o caminho, para ver o que é que as pessoas dizem, se gostam, se não gostam, se não gostam então temos que mudar uma coisa. Se gostam também temos que aprender porque a pessoa gosta, mas se nós não fizermos nada de novo, não é? Também acaba sempre por ser igual, não é? Se nós, por exemplo isto, estávamos aqui a falar dos direitos do Facebook. Eu faço muitos direitos com o Facebook, com o YouTube, mas o que acontece? Eu vou a, todos os dias estou num sítio diferente a tocar, mas as pessoas que estão nos direitos muitas vezes até são as mesmas e acompanham, e acabam por conhecer sítios novos e não sei o quê. Mas é sempre muito bom variar um pouco, porque senão é sempre igual. Então, é mau para mim porque, se vocês forem ver, o músico também está sempre a tocar as mesmas músicas, não é? E ao mesmo tempo, se variarmos, temos uma reação imediata do público a dizer, é, música nova, andas a trabalhar, boa, não sei o quê, vamos lá. Acabas por ter aquele incentivo de andar aí na estrada, também não é fácil, noites mal dormidas, etc. Vida de artista, não é? É complicado. Ricardo, a linguagem futebolística diz-se que os menores grandes são os jogos. Tu jogas todos os dias, portanto, tocas todos os dias e depois também faz-te evoluir, faz-te melhorar. Sim, já me aconteceu sair uma música e as pessoas querem ouvir aquela música no baile, já me aconteceu, e então alguém da direcção manda-me uma mensagem, ou lia-me a dizer, é, não te esqueças de tocar aquela música. E por acaso a música até pode não fazer parte do meu repertório. Então, às vezes, já tenho acontecido ir no caminho, fazer uma pequena pausa para beber café, tirar a letra ali um bocadinho à pressa e depois no bairro, olha, seja o que Deus quiser. Não, claro que não é bem assim, é preciso um bocadinho mais, é preciso trabalhar mais um pouco, mas já têm acontecido algumas coisas assim engraçadas. Muito bem. O Legia não se foca agora, meus amigos, tem uma carreira de 16 anos de música popular, portanto, desde 2003. é um lentejano, não sei se já o disse hoje aqui, de Santiago do Cacém, 16 anos, Ricardo, de muito trabalho, já falámos disso, mas também de muitas conquistas. Portanto, o Legia, nestes 16 anos, foi-se também mudando e valorizado também. É um instrumento que chega facilmente às pessoas, não é? Sim, primeiro há uma coisa importante. O acordeão é um instrumento que é um instrumento principal. Chega fácil às pessoas também, o acordeão, parece que, pelo menos eu, um mante, não posso dizer, não sei tocar, nem nunca, experimentei, mas o som do acordeão é um som que me agrada bastante. O acordeão é também um instrumento que chega facilmente às pessoas, não é? Digo eu, não sei. Sim, o acordeão é um instrumento bastante popular e muito bem aceito no Alentejo e em qualquer parte aqui do nosso país. Aliás, um pouco por toda a Europa. Mas, em especial, com este estilo de música que eu toco, que é um estilo de música mais popular, o que é que acaba por acontecer? Não há festa, não há real nenhuma sem este género de música. E, na verdade, seja, eu tenho essa experiência, ou seja, sejam pessoas de um, vamos chamar assim, classe social superior, ou como quisermos chamar, ou desde as pessoas mais simples, o que eu sei é quando vou em uma festa qualquer e começo a tocar este género de música, toda a gente sabe as letras e toda a gente vai dançar. Isso é o que eu sei. Portanto, é muito transversal. A música do baile é uma música que algumas pessoas às vezes dizem Ah, isso é pino, isso é perioso. Mas, na verdade, depois acabam por saber e acabam por se divertir até, porque a música, portanto, o baile é uma coisa para as pessoas se divertirem, para beberem umas bebidas. Por isso é que lá vão, não é? Exatamente. E muitas pessoas às vezes é o único evento social que vão durante a semana, porque andam nos trabalhos, etc. E acabam por ter que, digamos assim, ir ao baile, preparam-se para ir ao baile naquele sábado ou naquele domingo e convivem entre todos. E isso acaba por ser, é muito transversal. Eu acho que é muito abrangente o baile rico e cabe em todos os locais. Já que falamos em baile, a faixa de hoje, diz que chama-se do Baile Todas Mexem. E é o que vamos ouvir agora do Ricardo Pelaginheiro, o seu mais recente trabalho. Está a pesquinhas no escurinho do cinema, é que é bom. Vamos ouvir-se deste No Baile Todas Mexem. Não se esqueçam também, quem nos está a ouvir na rádio, vão ouvir-se com o policial do Ricardo. Estamos lá também nós em directo. Não se esqueçam, mas é muito engraçado. Às vezes dizem, ah, isso é vivo, eu não gosto. Mas depois tu começas a tocar e toda a gente fala as letras. Então como é que sabem? Naquele momento. Ó, para o baile do policial. Estás divertido. Estás divertido. Estás divertido. Pronto. Muito bem. Bruno. Pessoal, está tudo a esperar aqui. Estes tremores. Também. Este é o meu terceiro trabalho sólido. Eu quero entender o trabalho sólido, não sei? Está bom. Há tanto assim. Bom dia para Força de Salva Terra de Magros. Bom dia para a Suíça. Temos Duda, Almeida, que nos beijam de Santo André. Temos a Fernanda Mestre, que diz bom dia amigo. Temos a Castelo de Quires, que diz assim. És. Não sei... Sou o que é Castelo de Quires? Diz lá-se. Esquecem-se de dizer o que és. Lúdi Martins, que nos vê de Faro. Temos a Tia Silva. Hoje em é toque, toque, toque. Uau. Temos a Tia Rosa de Sines, que se calhar vai ao baile mais logo. Tranquilo Rosa, porque ela vai ao baile das meninas. Tia Rosa, vai ao baile mais logo lá na Bêbada. É um nome engraçado. É um nome engraçado. É o nome engraçado. Não vai a ver, não vai a ver. Não vai a ver. É. Não vai a ver. Ah. Cláudia Fonseca, que umas vezes o bico. Beijinho para Cláudia Fonseca. Cláudia Fonseca tem uma cara engraçada. É. Que é. Quer dizer que qualquer coisa diz assim. Olha. Tava a prestar a fazer isto. E depois ela diz assim. Tendendo que serve o contrário. Mas ela diz isto para tudo. Então é engraçado. Eu já estou bem ligado. O quê com ela? Maria Azirinha logo, o mexinho para Monteseco. Olé! Eles vão acompanhando aqui. Olha, quando for também, a gente tem aqui um restaurante que é de Hilda Pereira, que é de em 5 de abril, talvez a Vence. Hilda Pereira, em 10 de abril de 10 de abril, em 10 de abril. Muito bem. Muito bem, muito bem. Não sei se tais como eu, mas eu gosto de ir assim aos tipos de contos do topo meio. Acho que se nota. Você tem um desconto por ser amigo de um anjinho, não é? É. E aí, Luís? O Zé Lameiras tem um desconto se for aí, diga lá. Olha que ele era uma pessoa muito famosa. Não serviu-te, não serviu-te. Não, é o que vocês fez. Ah, o Rachel Pio diz assim, és o máximo, és. Ah, é o máximo. Maria Mendes diz, no escudinho do Zilela, é mais um grande trabalho de ficar com a lojinha. Assim como todos os que apresentam nos bairros. Maria Mendes, viva em Pai Laca, é... Temos que ir para o lado, vamos ver. A gente já acaba com ela. 9h25, aí está a lojinha. Este, no bairro, todas mexem, é um dos temas que faz parte deste mais recente trabalho. Chama-se, no escurinho do cinema, é que é bom. Já falámos disso, é composto por 20 temas de música tradicional popular, que marca o crescimento pessoal e profissional. E é assim mesmo, não é, Ricardo? Isto é mais um passo, é mais um grau da tua carreira que tem sido sustentada a todo mundo trabalho. É isso mesmo, não é? Crescimento pessoal, mas também profissional. Sim, são muitas horas. Este CD tem 19 músicas. Foram muitas horas em estúdio e também, portanto, o trabalho, digamos assim, o bolo deste trabalho. Também são muitas horas aí nos bailaricos, para saber o que é que as pessoas gostam, o que é que não gostam. E, para escolher, fazer esta seleção, isto é muito difícil. Nós, quando criamos um trabalho, nós imaginamos uma coisa e, às vezes, não é bem o feedback das pessoas. Por isso, é muito importante isto que estávamos a falar hoje em dia, em termos também as redes sociais, etc., porque isto dá-nos logo um feedback imediato. As pessoas dizem logo se gostam ou se não gostam. E aqui, digamos assim, esta parceria com o País Real, vem realmente fazer com que eu tenha um trabalho mais sólido. porque eles, por exemplo, abrem as portas para as rádios, como vocês, e também, depois, estão à venda, o CD também está à venda nas plataformas digitais, no Spotify, etc., etc. Portanto, isto aqui vem marcar um trabalho mais sólido. É um pouco isso. Já venho a desenvolver este trabalho com eles, já este é o segundo trabalho, que eu gravo com eles. Já tinha gravado também outro trabalho, outros dois trabalhos com os amantes do Alentejo, também estive lá há um tempo. Mas agora, vamos promover aqui o escurinho do cinema, que é realmente um novo trabalho e que deu-me uma trabalheira. É verdade. Por isso, espero que o auditório aqui da vossa rádio goste destas músicas e que vês enquanto peça. Claro, porque tu só fazes isto da vida, portanto, és profissional. Sim, neste momento eu vim 100% da música. Também não podia ser de outra maneira, porque, graças a Deus, a agenda vai bastante completa. Mas claro que estou sempre disponível para aceitar mais coisas, portanto, se houver aí alguma casa aqui nestes lados... Habitualmente eu não venho assim tanto, tanto, tanto aqui para o lado interior, aqui do nosso Alentejo. Portanto, costumo ficar mais ali pelo litoral. Mas agora, de vez em quando, já vim aqui. Estive ali em Vila Viçosa, este ano ali umas festas. Em Bencatel, estive também em Partais. Isto também já é alguma divulgação que foi sendo feita aqui do outro trabalho que tivemos aqui a apresentar. E agora espero que isto venha a reforçar aqui um pouco, também, para mais pessoas poderem conhecer o Ricardo Lagina, ou seja, a minha pessoa. Ricardo, já falaste aí, já cumprimentaste as pessoas que estão no Facebook, até mesmo nesta altura, da Suíça, por exemplo. E tens uma parte que chama de vão embora para a Suíça. Isto não quer dizer que tu vás embora qualquer dia para lá, ou não? Nunca se sabe. Mas isto tem a ver porque eu vou muitas vezes à Suíça. Normalmente vou para aí duas vezes por mês à Suíça, para as nossas comunidades imigrantes. E então, como há muita gente, quando chegamos às festas portuguesas na Suíça, há muita gente que é do norte do país. Muita gente. Normalmente o pessoal aqui do Sul, os alentejanos, os alentosianos, os alentosianos, são a melhoria. Mas nós também somos um povo muito específico. Nós gostamos da chouriça, gostamos das nossas coisas que não abdicamos. Somos um pouco diferentes aqui no Sul, somos um pouco diferentes do pessoal do norte. E então isto, digamos, foi uma resposta à provocação das desgarradas que às vezes me fazem. E então eu disse assim, esperem aí que já vão ver que eu vou-me embora para a Suíça, mas levo tudo, o pão, as azeitonas, o queijo, levo isso tudo comigo. E depois vocês vão ter que provar os nossos produtos alentosianos. Foi uma brincadeira. E será um sacrifício, com certeza, provarem tudo isso. E vamos ouvir agora antes dos comerciais, depois do Iverval. E depois regressamos com o Ricardo Lajinha, aqui na manhã de rádio despertar a nossa santeira de manhã estar no ar. E hoje recebemos nesta primeira hora o Ricardo Lajinha e este novo trabalho no escurinho do cinema. É que é bom. Estamos juntos aqui com o Ricardo até às dez. Fiquem por aí. Até já. Os malas, depois para a Suíça. Estava a dizer que a Maria da Fé, que ela é de uma fonte, de uma nova fonte, mas vive numa cidade dos alvos, a Suíça. A Maria da Fé, que é realmente muito bonita, uma paisagem lá de rádio. A Elisila pergunta, Ricardo, se as empurradas estão na área de despertar os tremões. A Elisila pergunta, de somar comer no cintos, ao grado. Vocês aqui às vezes também vão ficar nos pau ao grado não. Vão para a praia. Sim. Aqui é a piscina. Faz piscina. Faz piscina. Faz piscina. Estão em Morão. Montserrat. Está bem legal. Está. Está parecido. Dá muito bom a vocês, não é? Será que? Pois não. Estamos ali naquela faixa. Pois a primeira de vocês aqui também tem a bagagem magnífica. Pois. Meio bonita. Mas ficamos a olhar para as paradas antes que temos que... Não. Pois é. Vemos uma magra pesquinha. 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 E passa o tempo assim, não é? Maria João Gonçalves, que nos veem pela Nova Santa André. Um beijinho para ela. Para a praia também. Uma magra pesquinha. Também é boa. É ótimo. Eu gosto do ponto. É assim. Aquela zona ali de cintos para baixo. Que é São Dórfes. O mar é mais calmo. Para cima de cintos o mar é mais bravo. Por exemplo, em Santa André o mar é mais batido. Às vezes é preciso ter um bocadinho mais cuidado. O Iamar é muito bom. É muito batido. Eu, como a terra do meu pai da Valandé, já fica um bocadinho na extrema do conceito de Santiago. Já estou mais perto do Cacicílio. Então para mim fica mais perto do Cacicílio. Então para mim fica mais perto do Cacicílio. É fantástico. É doce quilómetros mais ou menos. É pouco. É o Cacicílio. É o Cacicílio. É o Cacicílio. É que passa-me cheia. Você está feliz? Sim. É isso. Vimos ao nível então que estamos nos vejando a Suíça. Temos aqui na Cárdes de Rogério de Paris. Vou lá estar no final da cruzão. Por isso, Vina, prepara que eu vou-te lá a chatear. Olha, estás a ver que estamos a receber um convite de prêmios a Sidney na Austrália. É com dois. Vais lá aproveitar a hora. Vais lá apresentar-te o espectáculo? É já. É já quer dizer. Tem que fazer mal. E temos ido para o aeroporto. Uma vez cheguei ao aeroporto de Verge. Não. Acho que não está a dar. Estou mais falsa. Não, não. Pois é, pois é. Temos também a Noémia Carmo. Que é uma colega menina da música. Uma jovem para ela. Temos o Guilherme Manuel Vieira. Que nos vejo de Missa. Como? Tudo de criança. Rádio Despertar. A Dina diz assim. Nada disso. Eu cá te espero. Eu quero ir a baile. Mas é. Realmente o pessoal que está lá fora é muito complicado. Eles trabalham muito. E nós aqui ao final do dia vamos ir para um café. Porque a equipe, etc. E lá a vida, o que nos pedem é muito mais caro. Quando lá para fora é disso. Não se altera. Estão lá para trabalhar e juntar elas também. É claro que lá estão. Mas eu acho que estas novas gerações já nunca têm. Já não é aquela daquilo de imigrantes. Que vão e ficam fechados até ao mês de hoje novamente. Já não é nada disso. Ainda bem. Ainda bem. Porque senão vocês também não haviam oportunidades para a loja de igreja entrar. Instead de olhando para o dia. Faz lá mesmo no dia. Vou, vou, vou. Vou, vou. Eu também vou levar também. acho que para a faculdade de ligar bem. Lamentar de Bassamic. Lamentar de Bassamaze. E agora.. estamos mesmo ao seu lado. E vocês aqui estão. Quero que você não tem de.. Noimo caso de eu falar em nossa irmã desagrada. Vou ver como o que é multiscareiro. Como o código de pagamento, nossa. Vamos ver em primeiro lugar. Vamos ver como o Optivisão. Já pensam. Olá! Ah, tem tempo de não te vi! Está escrito... Estás com a boa respeito. Olá! Sim, estive mais, mas já estou mirado. Olha a senhora, com a te roteira de novo. Sou outra pessoa. Eu vi essa por um bom sítio. E vocês, também, de vocês, às vezes, são方hados como soro, Porque, sim, é bom aí, 9-0, 2-2-6, 5-0, 1-9-6-5, Porque, ao fim do caso, as rádios locais é que intermigam esta proximidade com as pessoas. Vocês sabem que as pessoas conhecem as pessoas. Cláudio, eu posso dizer que diz assim. Anda cá, que eu parto de um café. Mesmo sempre caro, tu mereces. Pronto, para comer um café na Suíça já meia mal. Os consumidores elegeram, pelo uso como evento consecutivo, o localista das portas de Centro António como serviço... Oh Cláudio, eu não posso pagar três cafés. Mas pode oferecer um CD. Pode oferecer-se aqui o escurinho do cinema. O escurinho do cinema é que é bom. Mas vai ter todos os viagens, não é, Cláudio? É, é rico que tive elas. Há um pessoal de se ligar aqui aos direitos. Eu estava também fazendo parte da companhia. E o pessoal vai acertar. Ela sempre vai acertar. Sempre que não, mas uma boa parte do tempo. Normalmente, este texto foi direto. O suma de ronda há sempre para ele. Mas também há três diretos. Uma hora cada um. Depois de três minutos, uma hora. Normalmente. E o pessoal aqui acompanha. Está bastante. 24 horas por dia, com ciclo. Música e informação. Muito bem. A Lídia Martins está bem disposta. É às horas da manhã. A Lídia Martins mora em Esparc. Ela diz assim. Não há melhor admiração que ouvir o Ricardo da Gina no seu acordeão. É de tratar fazer rimas e tudo. E o vídeo. Acho que você não me ama. Engraçado. E depois eu divido com elas. Que elas querem estar aqui. Coisas muito agradáveis. Com as pessoas. Só para explicar. Já vamos expressar... Bom dia. Bom dia. Estou muito bem. E a senhora como está? E então? O que é que recebe? O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que quer falar com esse... Pode fazer isso em direto, vou-lhe meter no ar, só um bocadinho, está bem? Estamos de volta, estamos de regresso aqui no nosso Antena da Manhã, hoje com o Ricardo Laginha, nosso convidado, tem o escurinho do cinema, novo disco, e está connosco hoje. Vamos visitar bem cedo, ele que vem de Santiago de Cacém até Estremolos, hoje, para conversar connosco e apresentar aqui o seu mais recente trabalho. Ricardo é um artista bastante popular e alguém me ligou para aqui para dar um beijinho ao Ricardo e eu, naturalmente, vou fazer conflito, o faça mesmo, sabe que alguém que está a ouvir, quiser fazer o mesmo, poderá, até às 10, ligado a 268-339-457, 268-339-458, pode entrar pela emissão e cumprimentar o Ricardo. E uma senhora ligou para aqui, mas eu estava a gostar muito e quis dar um beijinho ao Ricardo, por isso, minha senhora, bom dia, bem-vinda, falo com quem e o Ricardo está pronto para ouvir. Bom dia. Bem-vinda, Dulce. Alcácefas é ela em teste também. Ricardo, aqui tens uma fã, certo? Olá, bom dia. Não há muito tempo para sair nas Alcácefas. É bonita, sim senhora, ficar ali a Évora, como vinha lá do Litoral, para sair pelas Alcácefas. Não se sabe se não vou parar aí hoje. Já está a falar nas boas petiches? Boa, boa. Então como é que é o seu nome? Desculpe-te lá e não fique certo. Ah, Dona Dulce. E costuma acompanhar o bairro do Laginha pelo Facebook? Que jeito uma coisa dessas? Então o pessoal mais velho também pode ter o Facebook? Ah, e ela vai ver. Não, é só escrever. Laginha oficial. Laginha oficial. Olha, depois até pode ver a mim e aqui o nosso amigo Lameiras. E nós estamos aqui em direto, quase que isto parece um programa de televisão. É verdade, estamos no Facebook. Então depois diga-nos se estamos bonitos ou se estamos feios. Mas diga mesmo, não tenho vergonha. Exatamente. Simpática esta senhora. Ah sim, está lá rapaziada. O meu é mandar as chouriças, as azeitonas e o pó alentejano que eu levo lá para o pessoal. Ou então vem comigo. Vai ao bairro do Laginha na Suíça. Vamos os dois no avião. Já andou alguma vez de avião? Ah, mas aquilo, olha, é melhor do que andar de autocarro. Exatamente. É isso que eu ia dizer. O plano dos aviões é esse, que as oficinas estão cá em baixo. As oficinas, as bombas de gasolina, tudo cá em baixo. Não. Diz caralho e ficamos mal. Olha que engraçado. A senhora é muito bem disposta, parabéns e obrigado pela sua boa disposição. Obrigado Dulce. Um beijinho. Obrigado por ter vindo. Exatamente. É isso que vos dá para ver. É assim. Faz muito bem. Um beijinho Dulce. Obrigado. Um beijinho grande. Muito bem. Agora a foto com o Laginha também está ocupada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. É mais ou menos. Ao neto, quase. É um rapado. A senhora conhece aquele fato dos 31? Pois, olha, é nessa casa que eu estou, nos 31. É puristáveis, não é? Joaquinha. É. 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 23 anos. Caralho já está boa para mim. 27. Isso não é nada. Até isso até aos 120 ainda falta tanto. É verdade. 72. Ó Joaquinha, estamos em Português. É só participar aqui o nosso amicricado. Um beijinho grande. Um beijinho grande. Um beijinho grande. Tem bom gosto. Sim, senhora. Sim. A doce das Alcácebras. Exatamente. E entretem o tempo assim, não é? Entretem o tempo no Facebook. É sim, já está aberto de novo. Exatamente. Bem, o melhor é eu e o José Lameira e o Jalá Almoçado. É Fortaleza. Pechaçado no forno é bom. É sim, senhora. Se bem que eu também sou mais para a carne. Gosto mais de... O peixe não busca a carroça. Depende. Gosto de fazenda. Pois. E quem sabe cuidar de nós é quem anda cá há mais anos. Exatamente. Estou rapaziada nova. Portanto, agora os de Coimbra não podem gostar muito de carne de vitela, não é? Não, não é? Sim. Espera aí, escreve aí o nome do Sérgio. Não é o telefone. Não é o telefone. Então diga-me lá, gosta de ir ao Bailarica ou não? É sim, senhora. Vai lá e tudo a gínea. Toda a gente a dançar. Há pessoal que larga as muletas e tudo. Isto é muito patacão. Não é, senhor, não é? Às vezes acontece. Chegam ao bairro todas entranquilhadas, com muletas, com tudo. É falta de ginástica. Depois a música começa, vão-se embora, já esquecem das muletas. Estou aqui no beijinho, tenho aqui mais alguém para entrar. Obrigado. Muito obrigado. Um beijinho. Muito obrigado, um beijinho grande. Muito bem, vamos já já conversar com alguém que também entrou pela outra linha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Isto é uma pessoa cheia de energia. Quem é que nos fala? Boa. Gosta de dançar? Já vi que gosta. Ah, então pois. Você não é aquela senhora que gosta de dançar em músicas animadas? Pois, você gosta de dançar em músicas animadas, não é? Daquelas assim, mortiças. Nada de semolos. Ah, também convenceu uma música assim mais devagarinho. Então quer dizer que é Jacinta? Jacinta, já vi que é fã do Ricardo, é isso? Ah, a gente já ia me morrendo com frio uma noite. Meu bar de lojinha aqueceu a noite. Não é que é possível ter-se frio. Contem-nos a nossa história. Foi daquela, em junho, fez muito frio, as noites estavam muito frias. Eu fui ficar ali a pardais, pertinho de Vila Viçosa. E junto à igreja, aquilo é assim como um alto. Estava tanto frio, tanto frio, tanto frio, tanto frio. Eu por acaso não tinha uma capota lentejante. Se eu tivesse um capote, eu tinha vestido o capote. Não, não. E ainda vá, que não vá, que aquilo ainda deu umas bebidinhas e depois com as danças, aquilo sempre aqueceu qualquer coisa. A história está o pessoal na Suíça a dizer assim, vocês sabem lá o que é frio, não é? Em junho. Estarem-se a queixar de frio em junho no Alentejo. Ah, pronto, então. Frio era isso, não é? Agora, em junho frio... Mas o frio é diferente. O frio aqui, aquilo é um... Curiosamente, faz neve e tudo mais. E está frio, claro que está frio, não é? Mas depois tem uma vantagem, é que as casas são muito quentinhas. E o tempo que se está... O tempo que se... É, é. E o tempo que se está na rua, acaba por ser pouco. É o tipo sair do carro, entrar em casa. E nós aqui não. Nós aqui não estamos preparados para aquelas temperaturas. Sim, na parte alemã ou francesa? Sim, sim, sim. Eu vou... Sim, agora vou estar no final do mês, vou estar em VV. É bonito, não é? É onde é a fábrica da Nestlé e que eu tenho lá um lago lindíssimo. É bonito demais. Convido o pessoal aqui que está a ouvir a rádio e despertar, a ligar-se ao Facebook e ao YouTube, que depois façam lá uns vídeos muito bonitos. Só tem de escrever. E traz os chocolates, olha só. Também trago, às vezes. Sim, sim. Pois é, ontem estive a tocar lá no centro de dia, na festa dos aniversários. Quer dizer, então, que a Jacinta ouve a rádio despertar nos intervalos o direto do Ricardo, não é? Mais ou menos... Ah, sim. Temos de negócio. Tem que se manter aqui o código do mercado, não é? Exatamente, temos de negócio, é mesmo. Então eu estava a dizer, queria deixar aqui o convite para o pessoal se ligar ao Facebook, quem não me conhece ainda, porque este trabalho aqui na rádio também é um trabalho de divulgação, para se ligar aqui ao meu Facebook, escrevem o meu último nome, é Laginha, Laginha Oficial. Laginha Oficial. É fácil encontrar e até podem depois ver aqui a nossa conversa e mais tarde... vamos recordar aqui a nossa conversa. Laginha Oficial. 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 Está bem, escreva-me uma mensagem em privado, aliás, quem quiser encomendar o CD pode fazê-lo, encomenda a mensagem em privado, não vamos estar agora aqui a escrever as moradas publicamente, não é? E depois a gente envia-lhe o CD, que é para você poder dançar aí em casa. E se tiver alguma dúvida, ligue para a rádio, alguma dúvida, ligue para a rádio, que a rádio é para mim também, sem problema. Jacinta, beijinhos, obrigado por ter vindo. Um para os dois, não pode ser um para cada um? Não, é dois para cada um, então. Mas isto, já estamos aqui em crise de beijos ou o quê? Beijinhos, Jacinta. Beijinhos grandes. Obrigado. Tchau, tchau, beijinho. Tudo bom para si, obrigado por ligar. Muito bem, agora temos mais alguém, não é? Agora pedimos os telefones, o pessoal quer cumprimentar, Ricardo, bom dia. Bom dia, bom dia. Fala com quem? Suíça, estamos a falar de Zurique. Cláudia Fonseca, tudo bem? Está, também. Então diz-me lá, gostas aqui dos alentejanos? Vá, diz lá, diz-me lá dos alentejanos que desligamos já as chamadas. É, prepara aí o botão. É só cargar aqui no botão. Muito bem, muito bem. A Cláudia Fonseca que é da zona de Viseu, mas vive em Zurique, já há uns aninhos, não é, Cláudia? Tudo bem por Zurique, Cláudia. Não diga isso, que outro dia, em junho, as que a Pardais já estavam mais. Ah, Cláudia, a gente ia morrendo lá com frio. Já ouvi aqui hoje que a Pardais estava muito frio, que não se podia em junho, imagina. Mas era junho, não estava à espera de um frio deste, em junho não. Mas sabes que eu às vezes levo o capote à suíça e depois as meninas que não são alentejanas, todas querem ter fotos com o capote. Vira para a próxima, Cláudia, se preocupe. Gosto, já falo assim para aí três ou quatro vezes hoje. Assim, gosta assim. Ninguém quiser o contrário, eu acho que gosto. Oh, Cláudia, temos nos fartados da Rio aí nos bailes, não temos. Tem que se inventar coisas para se divertir a malta. E a Cláudia é daquele género de pessoas que está no público e que ajuda, ajuda à festa. Animadora de público, não é? É, ela ajuda à festa. Mesmo que eles não tenham dançar, ela obriga-os. Exatamente. Empurra-os. Assim é que é. Não tem que dançar. Empurra-os. Exatamente. Pois é. Aliás, deveríamos nos divertir mais do que trabalhar. Se bem que há quem se divirta a trabalhar, não é? Como o Ricardo, o Ricardo estiverte a trabalhar. Eu também. Conheço. Come, canta e dança e toca. Eu acho que se nota aqui o investimento. Ah, ela não gosta da minha barba. Elas agora estão a fazer uma votação no Facebook, que é para eu cortar a barba. Meter uma foto com barba e sem barba. E então agora estão a fazer uma votação, que é para se o que tiver mais gosto, cortar a barba ou não corta. Para o homem, quando ele cai, é corto. Diz que ela não vem com barba, palpita. Láudia, olha. Beijinhos. Obrigado por ter ligado tão longe. Muito obrigado. Beijinhos, Taldinha. Bom trabalho. Ah, o filho é assim, good bye. Temos aqui. Temos aqui mais alguém para entrar. Bom dia. Tínhamos alguém para entrar através do 58268339457. 268339458. Agora sim, bom dia. Não é desta ainda. Ainda não. Estava aqui a tocar. Estava aqui a tocar até às 10. Portanto, podem, devem ainda, se quiserem, dar aqui um abraço ao nosso convidado. Agora sim, bom dia. Bom dia. Fala-me como é? Olá, Fernanda. Bem-vinda. Está tudo bem consigo, não é? E então? Está um bocadinho do voeiro, não é? Já conhece aqui o nosso amigo Ricardo? Sim, senhora. Baixa. É, sim, senhora. Já viu? Ah, quer dizer que, de vez em quando, peço as minhas músicas. Ah, então muito obrigado. Obrigado por esse apoio, porque... Era um tema do... Era uma música do meu último CD. Mas agora temos aqui... Já temos aqui... Já temos aqui... Não. Vindo de Papilón. Se quiser ir ao Facebook, o homem está lá no Facebook de Papilón. Vão lá. Podem lá ver-nos. Sim, senhor, sim, senhor. Agora... Mas o marido ajuda, sem problema. Ah, mas traz com a música. Isso é até importante. Ah... Olha, agora tenho uma música nova, que é muito bonita, que se chama a malta rija dos 50. Diga-lhe, a Fernanda já está nos 50, já está nos 60, nos 80? É? Ai, eu farto-me de rir no bairro. É muito engraçado, José. Tem nada de poder... Depois, se o José tiver a oportunidade de passar essa, é a faixa 4. Eu farto-me de rir no bairro, porque... Depois eu digo sempre assim... Agora é para ligar a malta rija dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, dos 90, dos 6, dos 110, dos 120. Mas toda a gente diz que tem 50. Pois é, aquela música, pois calhava bem era vir a seguir aquela... A esta música que eu estou a falar, calhava bem era vir aquela... Oh, o tempo, volta para trás. Muito bem. Muito bem, muito bem. Cá está ela. Nossa senhora. Fernando, um beijinho, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Uau, bom gosto, bom gosto. As mães não gostam, as mães não gostam. A minha mãe parece que aconteceu uma tragédia, por causa de deixar de crescer a barba. Nós não temos sem barba, né? E depois... Ah, não faz mal. Isto é moda, não vê que as minhas agora gostam disto, elas mandam a gente crescer a barba. A malta rija 2,50. Já está a tocar, beijinho. Beijinho grande. Muito obrigado, beijinho grande. Obrigado, obrigado por ter vindo. Bom dia. Obrigado, bom dia. Tem aqui alguém ainda para entrar-se. Vamos pôr aqui em pausa esta malta rija, para não deixar mais à espera quem já estava à espera. Bom dia. Bom dia. Bom dia, falando-se bom. Bom dia. Bem disposto, Flarelo. Sim, senhor. Estamos bem. Está tudo bem. E diga lá, a bailaria quer consigo ou não gosta de bairro? O homem também toca? Ah, também toca. Epa, então mas se você também toca, o melhor é a gente fazer já um vídeo. Boa. Ah, não toca. Fala com ele. Ah, sim, ela toca. Sim. Sim, senhora. Sim, senhora. É uma pena, eu agora, quando sair daqui, tenho que ir logo para outra rádio, porque, pronto, estou aqui a aproveitar as viagens, não é? Vou aqui para a concorrência, digamos assim. Mas é uma pena não vir com mais vagar, senão a gente fazia já aí um vídeo aqui na planície alentejana e íamos ser famosos para correr o mundo inteiro, não é? Exatamente. Não falta a oportunidade. Escuta, mas a gente, a gente passa, a gente através aqui do nosso amigo Lameiras, não vamos perder o contacto, para arranjarmos aqui a manéia do dia deste, nos encontrarmos por aí, está bem? Mas já é um novo CD, já é um novo CD? Não, deve ser o antigo. Chama-se o bairro do Lajinha, não? Pois. Exatamente. Pois. E aí, o padeiro. O menino que adorava o padeiro, se calhar foi para o bairro do Lajinha, destreio-se, não fez o pão. Estava vendo o Facebook direto, o padeiro, mas lavou o pão. Dava uma boa música, o padeiro nunca mais fez o pão. É verdade. Valeu a pena conhecer o Padeiro, vai conhecer, vamos tratar disso. Vai ser bom, vai ser bom. Olha, então, se você até perdeu de comprar o pão para ouvir a emissão, só lhe posso fazer uma coisa, é deixar aqui um CD para depois você dançar aí com a sua esposa em casa. Vou deixar aqui ao nosso amigo Lameiras, depois eu entrego-lhe. Muito bem, Clarela. Olha, come o pão de dão até que nós tenhamos um CD, não é? Fica aqui com o seu nome no CD, prece. Muito obrigado. A quantidade. Pois. Isso, longe faz perto. Até não vê que eu também vi, eu também vi o caminho é igual para um lado ou para o outro. Já não se foi, então. Ah, isso é que é pior. Até mas a gente não faz mal, a gente combina e eu venho cá. O pessoal às vezes faz um pouco confusão entre a minha página pessoal, que é a Ricardo Lajinha, e depois a página ali publico os meus vídeos, e onde podem mandar mensagens e tudo mais. É a página da música, que não tem limite de pessoal, o pessoal pode ir para lá todo, quanto mais melhor, vão todos, convidem a família, etc. É só pesquisarem, se inscreverem lá em cima, onde se faz a pesquisa, escreverem assim, Lajinha Oficial. Lajinha Oficial. É a minha página da música, é lá que eu partilho as fotos, para tirando com o pessoal. Aliás, daqui a pouco tenho que desafiar aqui o Lameiros para tirar uma foto aqui com o novo CD para lá pôr. Lajinha Oficial, mete lá os vídeos, tem lá os vídeos de hoje aqui de manhã, então estamos agora a gravar. Está lá tudo. Lajinha Oficial. Não é preciso pedir amizade, basta meter um gosto e ter logo acesso a todas as informações. Sim, é isso, 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 é isso. É tão legal para dançar. Não, e estudo dentro, estudo dentro do respeito, mas a gente pode fazer assim, você toca e dança com a sua mulher, isto dentro do respeito, ela é boa para bailar, dança bem, foi você que deu cabo dela, pois claro, assim é que é? Olha, só para fecharmos, nós temos aqui um colega aos sábados, é amanhã, dia do Luís Jordão, que diz que é do tempo em que os homens dançavam com as mulheres, não é? E o meu amigo também é desse tempo, já estou a ver. Um grande abraço. Faça isso, não se demora a fazer isso, está aí no CD, está o meu número de telefone direto, pode me ligar diretamente. Agora vou lhe dizer assim, raparigas e rapazes, não se fartem devagar, só toco na minha gaita para vos ver o do piar, quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, vando dentro daquelas partes lá por baixo do umbigo, vá a bailo! Um bom abraço, Florel! Um bom abraço! Um bom abraço, bom dia, tudo bom! Muito obrigado, muito obrigado! Um bom abraço, Florel! Vai já comprar o pão, obrigado! Muito obrigado, beijinho grande! Beijinho de Petornilha, obrigado! Obrigado! Obrigado, bom dia! Dez e seis, já ultrapassamos aqui o nosso tempo, mas vou ainda falar com mais alguém que está aqui, bom dia! Bom dia, fala com quem? Ah! A Fortunata, em Pardais, que... É a minha mais famosa daquela terra! Já a cobrou do frio de junho ou ainda não? Ah, é vivo também! Já recuperou do frio, parece que estava muito frio no bairro de Bolivinha! A Fortunata quis me matar, me meteu-me lá a tocar ao pé da igreja, não sei se ao pé da igreja sequer era para se retimidir o pecado de me ter metido lá a tocar naquele frio! Às tantas, não é? Pois é, mas acredito-te uma coisa, durante a noite inteira a mulher teve de manga curta, os outros todos encasacados, quase prestes a morrer, e ela disse a noite inteira que não tive frio e não teve mesmo frio, não é? Exatamente! Não sei! Não sei! Ah, sim! Isso é assim mesmo! Ao pé de mim! Eu estou aqui ao pé de mim e não tenho frio nenhum agora! Quer dizer que ao pé de mim a temperatura sobe? Diga lá isso! Pois! Exatamente! Até isto é perto para ele! É! É! Fortunata! Não é! Com a força que ela vem e ela perdece-lhe que são só 10km! Com? Veja lá se dá a andar em muito praça na estrada! Meu Deus! Acho que a GNR aqui de extremos vai faturar bem com a Fortunata! É um espetáculo! É um espetáculo! Esta mulher é um espetáculo! Muito obrigado minha carina! Fortunata! Fortunata! Diz lá aí! Diz lá aí ao pessoal! Estás na casa dos 40, dos 50, dos 60! 63! Só faltam 6! Ah! Pois é! Ela tem um espírito jovem e é uma mulher empreendedora! Fortunata! Os meus parabéns por essa vitalidade toda! E obrigado também por animares o baile do Lajinha! E me convidares sempre para ir animar essa terra! Ah! E agora quando eu for é a dama de 3! É a terceira! 3 músicas! Fortunata! Não ponhas com ideias! Olha! Eu nem vou dizer nada! Não! Lameira! Sabe-se o que é que ela está a dizer? É que da última vez que eu estive lá a tocar, eu tinha um avião para apanhar para ir para a Suíça! Não! Foi na primeira vez que eu fui lá! Tinha um avião para apanhar para ir para a Suíça! E eu não estava à espera que o baile durasse tantas horas! E eu tinha um avião para apanhar logo manhãzinha! E era em Lisboa! Eu disse assim! Oh! Fortunata! Fá-te o que tu quiseres! Mas o baile vai acabar cada dia de memória! Não posso perder o avião! E então, depois quando eu voltei lá, a segunda vez, no dia do frio, mais valia ter dito que ia apanhar o avião, porque apanhei um frio que ia morrendo lá! Não apanhei nenhum avião, mas apanhei um frio! Mas ela disse assim! A próxima vez que cá vieres, tens que ir com vagar! Porque isto não pode ser! Abalás assim tão à pressa! E assim foi! Muito bem Fortunata! Um beijinho! Temos que fechar! Obrigado! Obrigado! Para ti também! Para o lejinho dela! Muito bem! Beijinhos! Tudo a correr bem! Beijinhos! Obrigado! Obrigado! Sim! Sim! Ela já esteve a falar com a gente! Também é uma lina para o balho! Beijinhos! Fortunata! Obrigado! Beijinhos! Tchau tchau! Obrigado! São dez e dez, eu vou também ter que libertar o Ricardo. Pois tem, pois tem. Eu tenho que sair embora. É verdade. Eu tenho aqui só alguém que lhe vou dar trinta segundos para dar o beijo no Ricardo. Bom dia. Bom dia. Estou. Bom dia. Estou. Bom dia. Ah, agora sim. Bom dia. Estou a falar com quem? Lídia Martins. Não que se tivesse escolhido. Ah, agora sim. Luzia Martins. Ah, Luzia Martins. Luzia, eu peço que seja muito rápida porque já passamos o tempo e o Ricardo também tem que ser irmão. Diga. É Luzia? É Luzia de Interlaken? Estamos a ouvir um bocadinho mal. Ah, é Luzia de Interlaken. Na Suíça. É na Suíça. É a cidade mais famosa dos altos suíços. Bom chocolate, boa comida. Eu estou para ver se tanto a Suíça e o Ricardo quando lá for não me traz um chocolate. Trago sim, senhora. A Madarinha Luzia manda o teu chocolate. Manda ou não manda? Ah, está prometido. Veja lá. Não faz-te as suas promessas. Até nada cedo. Não sei senhora. Não se nota. Está a ver pelo Facebook, não está? Está. Por isso está a ver. Ah, ela quer ver o look. Está melhor assim. Estes microfones agora são grandes. Está melhor? Está lá, está em microfones grandes, começou-se logo a rir. É porque ela gosta muito de cantar. Olhe, Luzia. Um beijinho muito grande. Obrigado por ligar aqui para a Rádio Despertar em extremos. Eles também são lentes anos como nós. São um bocado uma lenteja diferente, mas igualmente bonito como o nosso. Obrigado por ligar de tão longe aí da Suíça. E pelo menos fazer companhia. E prepare-se que eu para o próximo fim de semana estou aí para vos chatear. Sim senhora. E a madrinha Luzia também já está na malta rija dos 50. Exatamente. Entrou este ano. Vamos tentar ouvir agora. Luzia, beijinhos. Obrigado por ter vindo. Um grande abraço daqui até à Suíça. Obrigado. Beijinhos. Beijinhos grandes. Beijinhos grandes. Tchau, tchau. Muito bem. Temos que ir embora. Ricardo, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. 1% para mais. Vais voltar mais vezes. Sim. Com mais tempo também. Vais voltar mais. Estás com uma oportunidade. Não te venhas para aqui com tanta pressa. Nem a bausa fugiu do avião. Obrigado para o avião. Obrigado por teres vindo agora muito a sério. É um prazer conversar contigo sempre. Vem cá mais vezes. Obrigado. Muito obrigado. Muita força aqui no vosso trabalho. E agora vou deixar aqui os vossos contatos para o pessoal que nos está a ouvir aqui no direct também poder ligar-se mais vezes aqui à vossa rádio. Parabéns pelo vosso trabalho e obrigado por receberem músicos como eu que tentamos divulgar a nossa música e o nosso trabalho. Obrigado. Com tudo e força. Muito obrigado. Baile agora com a Malta Rios dos 50. Depois os comerciais de regresso depois. Até cá. Vamos lá. Vamos despedir o pessoal do direct. Beijinhos e abraços. Obrigado pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Agora muito claro de ligar o direct. Para cair e partilharem. Escrevam-se no canal. No Youtube. No Facebook. No vídeo oficial. E se inscrevam-se. no Instagram. Foi para vocêes que fizeste a canção. Vivo ao cinto então. Vivo ao cinto então. Tente нек ridículo. Vem, tanto para te contar. Obrigado.